Está sem som. Alô, senador, boa tarde. O que o senhor está achando até agora da oitiva do senhor Cristiano? Quais as conclusões que o senhor já chegou até agora com o depoimento dele? Olha, eu já disse isso aqui antes e vou repetir. A CPI trabalha num processo de inversão de valores. Dá palco para bandidos, trata com respeito criminosos e pessoas de bem que servem ao Brasil, aos brasileiros, cuidam de gente. Aí trata debaixo de vara, sob ataques, maus tratos, abuso de autoridade. Esse cidadão, senhor Cristiano, chega aqui, mente para a CPI, deliberadamente mente a CPI. Ele dá um golpe no Brasil e nos brasileiros, duas vezes. No auxílio emergencial, deu golpe. Tentou incriminar alguém, dizendo que alguém tinha colocado os dados dele no sistema. Quando eu questiono, para identificar quem foi, porque teria cometido um crime de estelionato, ele tem uma súbita vontade de ir ao banheiro. Vai, tem uma conversa de dez minutos com o seu advogado e volta para revelar que mentiu a CPI. Que ele tinha dado um golpe no auxílio emergencial e que ele é que tinha que solicitar. O mesmo golpe que ele assumiu ter dado ao governo e mentido a CPI, tentou aplicar nessa situação da vacina. Tentou aplicar um golpe, negociando o que não tinha, se passando para o representante de uma empresa que não tem vínculo formal e questionado sobre se a empresa tem carta de representação da farmacêutica, também não sabe. Não sabe de nada, não viu nada, não entregou nada. É o clássico 171. E a CPI dá palco. E eu vi lá várias vezes hoje, olha, isso é muito importante. Olha, isso aqui é uma revelação muito importante. Depoimento importante. Importante o quê? Alguém que chega à CPI e mente, e depois volta atrás e diz, olha, eu menti. Vem cá, ele mentiu sobre o quê? Qual parte do depoimento dele é verdade? Os arautos da CPI, aqueles que não querem investigar a corrupção de verdade, que querem ficar rodando em circo, para criar narrativas contra o governo do presidente Bolsonaro, já escolheram. Ficaram do lado dele. Eu disse ali, o que vossa senhoria acaba de fazer aqui, é caso de prisão em flagrante. Mentiu a CPI. Vocês viram quem foi que saiu em defesa dele. Não, não pode prender, não. O grupo do G7. Vê se pode. Como pode a inversão de valores? E olha que eu não ia pedir a prisão dele, como eu não pedi. Eu disse que era caso de prisão em flagrante, pela mentira. Por muito menos o presidente da CPI mandou prender. Por muito menos o relator ameaçou de prender. Por muito menos outros integrantes pediram prisão. Ali num flagrante caso de falso testemunho. Não, não pode prender, não. Não vamos fazer isso, não. Coitado. Ele se equivocou. O Brasil está vendo. O Brasil está assistindo esse circo de horrores. E aí? O relator não estava lá para dizer que isso é importante. Isso é importante. Não, para ele isso não é importante. Apenas a versão que acusa o governo é importante. A versão em que ele revela ser um criminoso, essa não é importante. Então a CPI, até aqui, tem tratado. O Brasil assistiu hoje aquilo que eu estou denunciando desde o começo. Gente que chega na CPI, mente descaradamente, acusa sem provas. O que me parece, o que me parece, e ele disse isso lá, que ficou revoltado porque não aceitaram negociar com eles? Porque não aceitaram fazer o contrato? Eu perguntei, você fez negócios com prefeituras e governos, Brasil afora. Quantas vacinas você entregou? Ele disse que não sabia. Porque essa parte não é dele. Quem negocia o que não tem, vai entregar o quê? É um trambiqueiro. Agora, me admira, alguém dá atenção para um cidadão desse. E, sobretudo, a CPI. A CPI abre mão de investigar o que aconteceu no consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, para ficar aqui horas e horas dando ouvido a um trambiqueiro, trapaceiro, estelionatário, que confessou um crime diante das câmeras e do Brasil inteiro ali, e dizendo, não, não, nessa parte eu menti. E sobre o resto? Falou a verdade? Não tem crédito, não é digno de ser tomada como verdade, nada do que ele disse ali. Infelizmente. Lamento que a CPI se preste a esse papel. Infelizmente, é isso que nós estamos assistindo nesse momento, no âmbito da CPI. Não querem investigar a corrupção de verdade. querem dar palco para esse tipo de gente que acusa sem prova, que mente descaradamente em nome de um objetivo sabe-se lá o quê? O da CPI e de alguns ali, eu sei, eleitoral. Mas não é esse o papel da CPI. Senador, ontem o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, leu a prorrogação da CPI por mais 90 dias. A CPI começou dia 27 de abril, ou desse ano. Podemos dizer que a CPI está dividida em dois pontos. A primeira, agora, esses dias, desde 27 de abril até hoje. Se houver o recesso do Senado, ela provavelmente irá parar por duas semanas e depois irá dar continuidade nos próximos 90 dias. Qual a sua avaliação até agora da CPI e o que o senhor espera que a CPI investigue nos próximos 90 dias? A avaliação que eu tenho é de que a CPI até agora só produziu narrativas, falsas acusações, não investigou de verdade, não buscou provas, evidências, não olhou para os fatos, apenas tentam fazer narrativas serem encaradas como provas. Narrativas não são provas. nem na CPI e em nenhum outro lugar que se faça investigação minimamente séria. Então, até agora, não conseguiram buscar provas, elementos. E eu sou a favor que investigue no Ministério da Saúde, mas não só no Ministério da Saúde, investigue o que aconteceu. Estados, municípios, consórcio nordeste, porque nós já identificamos casos escandalosos Brasil afora. o que aconteceu no consórcio nordeste é escandaloso, mas lá não querem investigar. Aqui é o seguinte, o que é corrupção de verdade, o G7 diz, não, isso não pode investigar. O que é narrativa contra o governo federal, não, aí tem que investigar. Isso é importante. Mas, o Brasil está assistindo isso tudo. Até quando nós vamos ficar nessa, rodando em circo aqui, sem buscar de verdade o que aconteceu com o dinheiro da pandemia. Com essa prorrogação, eu espero que, no segundo momento da CPI, aqueles que hoje têm foco só no governo federal, tenham o interesse de investigar o que aconteceu com o dinheiro. O que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu no consórcio nordeste, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu no Brasil afora. nós temos que parar de dar palco para bandidos, promover quem deu prejuízo ao Brasil, promover quem tentou dar golpe nos brasileiros e começar a ouvir de verdade quem pode contribuir e fazer uma investigação que busque os fatos, as evidências, as provas sobre tudo o que aconteceu. Investigação sem seletividade. Eu quero que investigue o que aconteceu no Ministério da Saúde, tanto quanto quero que investigue o que aconteceu nos estados e municípios. Não tem proteção e se eventualmente aparecer alguma evidência de que algo errado aconteceu no âmbito do Ministério da Saúde, minha posição é clara, vão arcar com as consequências, mas até agora não vi nenhuma evidência. Muito obrigada, senador. Obrigado, gente. Obrigado, gente.